É, Felipe, vai. 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 4 barra 1 barra 2. Ah, não gosto. Não gosto também, não. Não gostei. Aqui sempre vem, gente. Oi? Ah, não vai arrugar ela? Ela? Dá pra não arrugar ela. Ah, não vai, é isso. Ela mesmo. Fica do TK. Melhor pra nós. Tem, tem, tem rapel. Eu acho que tem rapel. Tem, tem. A igreja, igreja. Meu Deus, mano. Tá bom pra ser guiado, mano. Eu acho que vai vir um aqui e vai cair bem na Frost. Carregando o cartucho. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente inimigo vivo. O pulso. Acho alguma coisa aí. Pulso. Pulsante. Ih, eu caí, mano. O cara vindo dali e caí na Frost. O cara vindo dali e caí na Frost também. O cara vindo do céu e caí na Frost também. Não. Opa. O... 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 O tempo encerra em 10 segundos. 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 Olha essa câmera! Segura essa Janela bloqueada Tem, tem, não, tá na bomba B Acho que é Hulk, não? Tô ouvindo Ou é Ben, ou é Cara Achei Retão o inimigo Preparado Está aqui comigo Está aqui comigo Ah, desgraçado Sabe onde eu tava Tweet Tá na bomba B Tá bem aí Tá desativando Vai, 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 vai Vem, tá plantando aí Olha Sativador localizado Livre-se dele Já é O que ele pegou aqui É, eu fui o melhor Fala não. Fica ver se eu vou ganhar o Alphapack. Vou ganhar o Alphapack. Mentira. Ah, foda-se. Valeu, falou e fui.